O Arraial Flor do Maracujá este ano será de 27 de julho a 5 de agosto. De acordo com o presidente da Federon, os trabalhos para a realização do festival estão a todo vapor. Toda a estrutura do evento, com palco, som e iluminação, estão garantidos pelo governo de Rondônia. A Prefeitura também está ajudando, realizando a limpeza e a pintura do local do evento. A 37ª edição, portanto 37 anos, estamos todos nós empenhados, agora mesmo a gente está trabalhando aqui, atendendo aos grupos, atendendo aos ambulantes, aos empreendedores que a gente chama, e a gente na expectativa de fazer um grande evento. A população contará com uma vasta programação de quase 40 grupos folclóricos, do grupo de acesso e especial, que estão ensaiando há meses para se apresentar, além de um vasto cardápio de comidas regionais e muita diversão. É um evento que os grupos estão se preparando desde fevereiro, tá certo? Para dançar em torno de 40, 50 minutos, né? Numa festa dessa. Então é muito tempo de preparação, uma expectativa muito boa. A gente conclama que todos venham participar da culinária, né? Olhar o parque de diversões, também a gente fornece aqui. E as atrações também regionais, que a gente vai colocar aqui no palco a partir da meia-noite, são as bandas regionais, mas é importante, é a participação. Sem a participação do povo, o Flor do Maracujá não é o sucesso que é até hoje. A Rede TV Rondônia fará a transmissão ao vivo dos 10 dias de festa do Arraial Flor do Maracujá, mostrando cada detalhe das apresentações das quadrilhas e boi-bombás.